Vai viajar com a família, hein, seu Augusto? Bonita família. Cuidou de tudo, não é mesmo? Reservou o hotel, revisou o carro, checou os pneus, o fluido de freios. É, o fluido de freio, seu Augusto. O senhor nem sabe o que é isso? Então vai arriscar a vida da família. Fluido de freio vencido compromete todo o sistema de freio, seu Augusto. Tem que trocar a cada 12 meses ou 10 mil quilômetros. Sua família merece esse cuidado, seu Augusto. Quem faz o melhor freio, faz o melhor fluido. Fluido de freio é Varga.